Se você já se pegou aí chutando as propriedades de posicionamento do CSS, o que você precisa fazer é aprender como funcionam essas propriedades. E agora, nesse vídeo, eu vou te mostrar uma delas, a propriedade Position com valor Fixed. O layout que vamos trabalhar durante o vídeo é este aqui. Nós temos um header e dentro dele nós temos o logo do Colab Code. Abaixo do header nós temos um texto ali para simular o scroll. Quando acaba o texto nós temos esta caixa, que seria o banner mostrando o nosso último vídeo, e um call to action, um botãozinho ali, que é a ação que a gente quer determinar, que é o botão assistir agora. E o nosso objetivo é pegar estes elementos aí e deixar um pouquinho diferente. O nosso header aqui vai ficar fixo, portanto quando a gente rodar o scroll, ele não sai ali da tela, isso é bem comum nos sites hoje. E nós temos aqui este bannerzinho lateral, que foi comum, não façam mais isso, beleza? É mais por motivo didático, que a gente está vendo isso. Então ele fica fixo ali também quando a gente roda o scroll. E por último, o nosso call to action, o nosso botão de ação, ele fica ali fixo na parte inferior da nossa tela, beleza? Do nosso browser aí. Este botão é bem comum para o tamanho mobile ali, para soluções mobiles, beleza? É também bem comum, não só em site mobile, como também para aplicativos. É bem fácil ter estes botões fixos, o call to action ali, que a gente quer que o usuário clique naquela tela que ele está navegando. Este layout inicial aqui que nós vamos trabalhar, tem aí três arquivos. Os arquivos são a index.html, o position.css e o reset.css. Na index.html, nós temos ali dentro do body um header, dentro desse header nós temos uma imagem. Após o header nós temos um article ali, onde nós temos um h1, e a gente repete várias vezes aqui com o mesmo p, só para gerar scroll lá no nosso browser mesmo. Abaixo do nosso article nós temos um aside, que tem a classe banner ali, né? E o texto último vídeo. E logo abaixo dele, nós temos ali a tag A, que é o nosso botão, que tem a classe button. Ah, aqui em cima, o header tem a classe header, e a imagem tem a classe header logo. Beleza. No nosso reset aqui .css, nós temos ali 11 linhas, que a ideia é tirar o comportamento padrão que temos entre todos os browsers, que são diferentes, margem, pad, borda, e aí tirar todas elas e deixar sobre o nosso controle agora essa aplicação de tamanho de elementos, margens, espaçamentos. Beleza? A gente garante dessa forma aí que em todos os browsers a gente vai ter o mesmo layout, a mesma aplicação de layout. Isso é uma técnica chamada de cross-browser que a gente está tentando implementar. Esse reset é bem mais simples, tem uns resets bem mais complexos aí na internet. Como não é o nosso foco, não vai ter problema nenhum. Aqui no position.css, nós temos ali a primeira classe, o header, dentro delas nós temos ali, setando o padding, tanto no top quanto na parte de baixo, como 20, e do lado direito e do lado esquerdo, como 40, usando o padding na forma resumida. Depois a gente tem um border bottom de 1px, solid, nessa cor aí um pouquinho cinza, um pouquinho preto, e uma margem na parte de baixo de 30px. Se a gente olhar no nosso browser, está acontecendo exatamente isso. Nós temos um respiro do lado esquerdo, um respiro do lado direito, e aqui na parte de cima nós temos um respiro também interno, que é o nosso padding, beleza? Esse 20, esse 40. Essa bordinha aqui que acabei de comentar com vocês, está aqui embaixo, é esse risco, só na parte de baixo do elemento. E essa margem, a última ali, a margem de 30px, na parte de baixo, é para empurrar o texto aqui para baixo, beleza? Para ele não ficar grudado ali para a gente. Depois nós temos ali o header logo, com altura de 50, para diminuir o tamanho dele, porque ele é bem grandão, então agora ele fica um pouquinho menor. Depois nós temos aqui o banner, beleza? O banner é aquela caixa que está lá no final, então a gente está setando uma cor de fundo para ele, que é a roxa, que a gente acabou de ver, a cor da fonte que é quase, que é esse branco, perdão, o text transform deixando uppercase, portanto, fica o texto branco em caixa alta, por causa do text transform uppercase. Depois nós temos ali o text align center, que é para centralizar o texto dentro da caixa no sentido horizontal. Depois nós temos uma largura e uma altura no elemento de 200, deixando ele quadradinho aqui para a gente. E por último, nós temos ali o line height 200, que deixa a fonte centralizada ali, no sentido vertical. Então o nosso texto aqui fica centralizado bonitinho, por causa da altura da linha dele, que é a mesma altura da nossa caixa. Depois nós temos o button. O button, basicamente, que nós temos dentro dele, é um display block, porque a tag é inline, e o inline não funciona a largura e a altura, como nós vimos no vídeo de display inline. Então nós temos aqui a largura e a altura sendo setada, bonitinha. Um opacity ali de 0.95, que é para deixar ele transparente, esse botãozinho, legal. Uma altura de 60, então nós temos ali bonitinho, a largura, a altura e a nossa transparência ali. O line height de 60 também, para deixar também o nosso texto centralizado no sentido vertical aqui da caixa. O text align center, que é para centralizar horizontalmente. O color para deixar o texto com a cor branca. O text decorator, noni aqui, é para tirar o comportamento daquele risquinho embaixo das tags as. Beleza? Fica aquele risquinho lá, é o underline, o padrão, né? Fica isso aqui, ó. Este é o padrão, ó. E aí a gente pega e põe noni para sumir esse underline maroto. Olha lá, aí sumiu. Beleza? Depois nós temos o text transform uppercase, que a gente já comentou lá em cima, dessa caixa aqui, que é só para deixar o texto grande. E por último ali, nós temos um background color, dessa cor azulada ou esverdeadinha aí. Beleza? Acho que mais está mais para o azul. Agora realmente o nosso último seletor é um seletor de tag, onde tem um margem em volta de 20px, que é para dar esse espaçamento entre cada uma das nossas tags P's aqui. Eu quero começar com você implementando aí o nosso header fixo, ó. Beleza? Do nosso objetivo. Então lá no nosso layout inicial, não está fixo de fato. Mas dá para a gente fazer isso de uma forma bem tranquila. Se a gente voltar aqui no nosso código, o nosso seletor da classe header é o nosso header, o nosso cabeçalho. Beleza? Para chutar uma das propriedades, a gente chutaria sem dúvida alguma, position fixed. Até tranquilo, né? Essa parte é bem intuitiva. Ele é fixo. Ele deixa o elemento fixo. É o que a gente quer. A gente quer o elemento fixo na tela. Se a gente salvar aqui, voltar no browser e dar um refresh, a gente vai observar que aconteceu algumas coisas estranhas. Ele ficou meio que fixo, ó. Se a gente rodar o scroll, ele está fixo de fato. Beleza? Mas ele ficou sobre os outros elementos. Beleza? Tinha o nosso header e logo abaixo o nosso article. No momento que a gente colocou o position fixed, o nosso elemento foi à frente. Beleza? Criando-se um novo contexto para ele. E ele tirou o contexto que ele estava ocupando do browser. Então ele não ocupa mais o contexto aqui em cima. E aí o elemento de baixo falou, opa, tem um espaço vago. Então ele subiu. Então é por causa desse criar um novo contexto. Então tem duas relações. Cria-se um novo contexto toda vez que ele usa o position fixed. E também ele deixa o contexto que ele ocupava anteriormente no contexto do browser vago. Por isso que o elemento subiu. Outra coisa aí que interessante que está acontecendo é automaticamente ele perde a largura. Está vendo que a linha vem só até aqui? Para ficar mais claro para você, eu vou até adicionar uma cor de fundo. A gente vai precisar de uma cor de fundo, né? Senão vai ficar aquela transparência bizarra. Vai ficar mostrando o fundo ali. Então background, color. Vou colocar aqui branquinho, salvar, voltar no browser e dar um refresh. Está vendo? Ele vem só até aqui. Ele não ocupa a tela toda igual anteriormente. Ele ocupava a tela toda porque o elemento header é display block. Mas agora ele perde essa largura mesmo. É normal. O que ocupa a largura do elemento uma vez que a gente setou o position fixed é o conteúdo dele. O conteúdo determina qual vai ser a largura. A gente quer que ele ocupe a tela toda. A tela toda é a referência dele. A gente pode voltar no nosso código e utilizar o idf 100%. Dessa maneira, voltando lá e dando o refresh, ele ocupa a tela toda sem problema nenhum. Só que o nosso header ainda está sobre o nosso conteúdo que estava logo abaixo. Por isso que o título do article não está aparecendo. Então se a gente colocar aqui um opacity 0.5 no nosso header, a gente vai conseguir ver o título atrás dele. Vou tirar o opacity aqui. E a ideia que eu quero fazer com você agora é conseguir empurrar o elemento que está dentro do article para baixo. Para garantir que qualquer elemento que vier depois do nosso header fique para baixo, a gente pode adicionar esse empurrar aí, esse negócio para empurrar, adicionar um padding no nosso body. Um padding no topo vai empurrar tudo que estiver dentro do body sempre para baixo. E a primeira coisa que a gente tem na tela é o header. Então a gente garante uma manutenção mais tranquila. Então vamos lá no nosso código e adicionar aqui um seletor para o nosso body e colocar um padding top de 95px que é exatamente a altura do nosso header. Volta lá no browser dar um refresh e foi empurrado. O problema é que ele empurra todo o conteúdo que está dentro do body inclusive o nosso header. Então a gente tem que fazer de alguma maneira que o nosso header fique no topo em relação ao browser. O fixed ele já pega o posicionamento em relação ao browser. E aí nós temos quatro propriedades para mexer com o posicionamento desse elemento que a gente está exatamente com o fixed. que é top bottom left e right. Nesse caso a gente quer colocar ele no topo. Então a gente usa aqui o nosso top. 2.0 A gente quer no ponto zero do browser. Então a gente vai lá e dá um refresh e ele subiu. Então já está bonitinho para a gente. Ele ficou no topo agora está lá com o scroll funcionando fixo e de fato está mostrando o nosso título. Só para melhorar um pouquinho ali vamos empurrar um pouquinho mais esse elemento para baixo. Para aumentar um pouquinho mais a gente precisa só aumentar o top. aqui. Eu vou colocar 125. 125 eu acho legal que é o suficiente para a gente conseguir ver ter um respiro ali do nosso header com o nosso título. Assim a gente acabou de terminar a primeira parte do nosso objetivo. Agora podemos implementar a nossa segunda fase do nosso objetivo que é pegar esse elemento roxo e colocar ele centralizado verticalmente legal e basicamente aqui um pouquinho à direita do nosso browser. Beleza? para isso a gente só colocar um position fixed também. A gente volta lá no nosso código no nosso banner adiciona position dois pontos fixed ponto e vírgula e a gente quer jogar ele do lado direito para jogar do lado direito write a gente quer jogar zero só para o que vai acontecer e vamos jogar lá no topo vamos jogar top zero a ideia é que com top zero e write zero ele fique no topo e à direita do browser vamos ver se isso acontece vai ficar em cima lá do nosso cabeçalho vamos ver se vai rolar ficou de fato então ficou em cima do nosso cabeçalho e ficou no topo à direita é o que esperado só que a gente não quer ele no topo a gente quer deslocado para baixo a gente quer ele centralizado verticalmente para centralizar ele verticalmente a gente pode pegar a partir do topo e usar porcentagem 50% esse 50% pega como referência a altura do browser então se o browser tiver 100 mil px perdão mil px aí aí ele vai ter aqui na verdade 500 px era a mesma coisa que a gente escrevesse 500 px só que o 50% vai deixar dinâmico se ele tiver depois 800 vai ser 400 se tiver 200 vai ser 100 então esse valor vai ser alterado dinamicamente porque a gente está usando uma unidade medida relativa então salvou voltou no browser e deu um refresh ficou lá centralizado mas não ficou centralizado o elemento em si o que ficou centralizado foi o topo do elemento porque quando a gente usa top e o positive fixe junto ele pega a partir do topo do elemento e a partir do topo do browser e joga os 50% então o nosso topo está centralizado não o meio do elemento não é o meio do elemento que ele pega como referência para mover o elemento em si para a gente resolver isso a gente só precisa deslocar este elemento exatamente a metade da altura dele para cima beleza? felizmente nós temos uma propriedade que faz isso para a gente a gente tem uma propriedade chamada transform a transform dentro dela a gente tem um carinha chamado translate no eixo y o translate nada mais o que ele faz é deslocar o elemento a partir de onde ele está beleza? então ele vai deslocar ou para cima ou para baixo é só esses dois sentidos porque a gente está mexendo com o y valores negativos ele desloca para cima valores positivos ele desloca para baixo como a gente quer deslocar para cima a gente tem que colocar um valor negativo e o que a gente quer é a metade da altura do nosso elemento ou seja metade de 200 aí a gente chega aqui e coloca 100 100 px ponto e vírgula salvou voltou no browser e deu um refresh já centralizou para a gente ele vai mover mesmo ou para cima ou para baixo se a gente tivesse colocado positivo ele moveria para baixo mais para baixo ainda mas a gente quer negativo de fato então vamos deixar negativo bonitinho qual que é o problema a gente colocar 100 px deixar esse valor chumbado ali se a gente tiver uma alteração na altura deste elemento por exemplo para 300 esse elemento a partir de agora não está mais centralizado a gente teria que modificar também o nosso translate ali botar 150 aí ele volta a ficar centralizado tem uma forma de deixar isso automático também usando porcentagem dentro do nosso translate a gente pode chegar aqui e colocar 50% legal? salvou voltou no browser então o refresh está centralizado se a gente alterar o valor agora da altura colocar 100 ele continua centralizado se a gente colocar sei lá 220 ele continua centralizado então ele sempre vai ficar centralizado vamos voltar ao nosso 200 e está centralizado bonitinho diferente ali da porcentagem que a gente utilizou no top a porcentagem que a gente coloca no translate pega como referência a altura do próprio elemento aonde você está usando a propriedade agora quando a gente usou no top beleza? ele não pegou a altura do próprio elemento ele pegou a altura do browser porque o position fixed junto com o top ele utiliza sempre como referência a altura e a largura do browser ali então o que está faltando aqui para a gente finalizar o nosso objetivo é só deslocar um pouquinho a esquerda esse elemento roxo tendo como referência o lado direito do browser então a gente já tem isso a gente já está aqui com o write write zero se a gente deslocar um pouquinho é só colocar 10px quando a gente coloca valores positivos como ele está a partir da direita do browser ele vai deslocar o elemento para a esquerda beleza? se a gente colocar a senha aqui vai deslocar mais legal? e a gente pode usar tanto o write quanto o left se a gente mudar para a left a única diferença é que ele vai pegar a partir agora da esquerda do browser beleza? mas a gente quer write mesmo é o cálculo ficar mais fácil e o que eu vou fazer aqui em vez de colocar um valor chumbado também é colocar um valor em porcentagem colocar um 5% porque aí o nosso layout vai ficar um pouco mais interessante quando a gente tiver outros tamanhos de tela se eu diminuir aqui o tamanho de tela bonitinho olha que louco beleza? ele fica ali sempre meio que uma distância parecida do lado direito e sempre centralizado então já está funcionando bonitinho e sempre fixo então é um banner fixo se ele pudesse fazer um bannerzinho desse não faça esse banner por favor é só didático o header é bem legal a gente usa bastante agora esse banner não se usa nunca mais na sua vida beleza? muito ruim esse negócio atrapalha a leitura é horrível só sites muito ruins utilizam esse banner eu odeio esse banner odeio muito espero que não volte a moda desse banner já teve a moda dele para a gente finalizar o nosso objetivo só está faltando fazer o nosso botão o nosso call to action fixo na parte de baixo do nosso browser para isso a gente só precisa adicionar lá no nosso código aqui no button o position fixed beleza? e a gente quer ele abaixo no browser então a gente coloca aqui ó bottom 0 essa propriedade a gente não usou ainda bora no 0 ele vai ficar embaixo no browser e a gente quer que ele fique do lado esquerdo a partir do lado esquerdo mas no total lá então a gente coloca aqui também left 0 ponto e vírgula voltou no browser e deu um refresh já está funcionando ele está à esquerda bonitinho e também na parte de baixo o problema é que ele não está ocupando a tela toda ele até tem uma largura setada esse daqui diferente lá do nosso header que não tinha uma largura setada esse já tem mas a gente quer que ele recupe 100% do seu pai que o seu pai é o browser beleza? então a referência ao browser ele vai sempre olhar o browser aí a gente põe aqui 100% apaga esse cara volta no browser dá um refresh então funcionou é só isso que a gente precisa ali para implementar o nosso botãozinho se a gente quisesse colocar o botão no meio era só usar as mesmas propriedades vou colocar aqui o nosso top em vez do bottom top 50% a gente não vai querer nunca isso na vida mas só para mostrar para vocês a gente poderia colocar aqui translate transform com o valor translate no eixo y e falar para ele ficar centralizado lá que é o menos 50% para mover ele para cima beleza? olha lá funcionou também então você pode posicionar aonde você quiser em relação a tela nesse caso a gente quer no bottom mesmo então vou deixar no bottom aqui e no zero bonitão e deixar dessa maneira pronto é o suficiente ali então a gente conseguiu implementar o nosso objetivo marotamente deixando tanto lá no topo tanto o elemento do lado direito quanto o elemento embaixo você pode posicionar aonde você quer e ele vai ficar fixo essa propriedade até que ela é simples ela é bastante usada para o topo e para esse botão acho que é os casos que eu vejo mais a galera usando legal? esse do banner eu só coloquei ali para a gente lembrar que pode ser movimentado do lado direito do lado esquerdo onde você quiser nós podemos concluir que o position fixed ele se orienta em relação ao browser e ele também cria aquele esquema de novo contexto como o position absolute e o float fast também além disso ele fica fixo lá na tela você vai rodando scroll rodando scroll rodando scroll ele não sai do posicionamento onde você mandou ele ficar aquele elemento por isso que nós utilizamos bastante ele para fazer o header fixo e também o nosso botão fixo lá eu vou deixar aí na descrição do vídeo o código que a gente fez durante ele você vai conseguir acessar ele tanto pelo code pen quanto pelo github se ficou qualquer dúvida ou você quer me dar qualquer sugestão é só adicionar no comentário ou se preferir você pode me adicionar nas redes sociais você vai me achar como Marco Bruno BR tanto no Facebook LinkedIn ou Twitter eu também uso bastante um chat chamado Telegram lá você vai me achar também como Marco Bruno BR até o próximo vídeo obrigado obrigado